Mais um bate-papo aqui a respeito de algumas teorias penais aqui do Noel Bastos Instituto. Bom, no último vídeo nós analisamos sobre o princípio da fragmentariedade de Carbindin ainda no século XIX. Hoje nós vamos aqui ventilar algumas ideias sobre a teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin. Ora, Roxin ele visou a limitar o princípio da equivalência dos antecedentes que a regra, ou seja, do exame do nexo de causalidade entre a conduta do agente, nexo de causalidade e o resultado naturalístico ou normativo conforme o tipo penal. Então, o que Klaus Roxin, de maneira muito sintética, ele queria defender em suas reflexões sobre a imputabilidade no direito penal. Ele queria literalmente limitar a ideia de causalidade do regresso ad infinitum, ou seja, de que cada conduta anterior para efeito de imputação da responsabilidade pelo nexo causal, ela deveria atender a alguns pressupostos, ou seja, não basta que a conduta fosse simplesmente tipificada e o nexo de causalidade simplesmente naturalístico. Então, ele tenta romper aquela ideia naturalística de causa e efeito, ou seja, causa e resultado na imputação penal e ele começa a dizer e trabalhar uma teoria da imputação objetiva através de riscos. Ou seja, é uma teoria no final desenvolvida na Alemanha, não só, no caso dele, na década de 70, do século XX, já na década de 80, outro alemão também trabalhou teorias de risco, mas na sociologia, então ele, querendo ou não, a Alemanha ali na década de 70 e década de 80 viveu algumas ideias sociológicas viveu algumas ideias sociológicas de teorias de risco, então o Roxy, em 1970, ele já colocou a conduta penal dizendo que os bens jurídicos precisam ser postos em risco, ou seja, ele coloca que, primeiro, é necessário que o autor, na causalidade entre a conduta e o resultado do crime, o autor, ele crie ou aumente um risco proibido, então se for um risco permitido, não há de se falar em imputação, como riscos permitidos, exemplo, lesão desportiva, a lesão desportiva é um risco permitido, então quando a pessoa vai jogar futebol e acontece algum tipo de acidente com os carrinhos ali, é um risco permitido, em que pese questões no caso concreto, então as lesões desportivas criam riscos, ou seja, os jogos de futebol, os atletas, eles trabalham em uma zona de risco permitido, então as lesões, elas não são criminalizadas, então ele já exclui essa ideia de riscos permitidos, socialmente, porque senão seria inviável, então ele diz que para ter a imputação objetiva, o risco precisa ser proibido, ou seja, uma lesão corporal defendida pelo código penal, ou seja, fora do âmbito permitido, ou seja, proibido, porque o código penal, querendo ou não, ele proíbe as condutas, criar ou aumentar, depois que o risco produzido, ele tenha o resultado, e depois que esse risco proibido, ele esteja ligado ao âmbito de tutela do tipo penal, então se não houver a tutela do tipo penal, como por exemplo, um eventual tráfico de drogas, trazer consigo, ou seja, portar, ter a posse para efeito de traficância, ou seja, a mercância, ela já caracteriza o tipo penal, mas só que o direito penal, quando ele é analisado nesse ponto do risco, o agente, no caso o traficante, ele só irá responder, em tese, nesse caso, pela mercância, ou seja, ele vai responder pela lei 11.343, e não responderá, por exemplo, um risco que ele não está no âmbito do tipo penal, da norma penal, que é a morte do usuário, ele não tem como responder por esse risco, porque esse risco, apesar de a morte, causar a morte aos outros, ser tutelada pelo homicídio, por exemplo, um infanticídio, a instigação ao suicídio, são tutelas da vida, não é? Então, nesses âmbitos, existe o risco do direito penal, ele proíbe e pune, mas só que, quando eu tenho o tráfico de drogas, então eu não posso incluir dentro desse âmbito da norma, por exemplo, o resultado, como a morte, a overdose, eu não posso atribuir, imputar a conduta do agente que traficou, que responderá, literalmente, pela conduta da 11.343. Então, aí, fica uma síntese da imputação objetiva do Klaus Roxin, do Klaus Roxin, e é uma teoria do risco, literalmente, é uma tipicidade ligada a uma teoria do risco, e na Alemanha, ali, década de 70, ele defendeu isso, e também a Sociedade de Risco, de Ulrich Beck, em 1980, são textos que já dizem que a Alemanha, naquela época, trabalhava muito sociologicamente nessa parte de risco, e ficamos por aqui, com essas ideias e esse bate-papo bem descontraído, inaugurando 2019, um excelente ano pra todos, aqui, e compartilhem, um grande abraço.